Uma das ferramentas mais poderosas para que você consiga organizar o seu tempo de estudo é o horário de estudo. E é esse horário que vai fazer com que você cumpra as chamadas metas de curtíssimo prazo. As metas de curtíssimo prazo são aquelas metas que você cumpre no seu dia, no dia de estudo. Então, em primeiro lugar, você precisa descobrir na sua semana quais são os momentos que você vai poder se dedicar ao estudo. Depois que você descobre os momentos nos quais você vai poder se dedicar ao estudo, você vai fazer um horário colocando assim, nesse dia eu vou estudar essa disciplina, nesse outro dia eu vou estudar aquela outra disciplina. Pois bem, agora eu tenho mais uma orientação que também parece ser contra-intuitiva, que é a ideia de você fazer intervalos dentro dos seus períodos de estudo. Então eu já falei que o período de estudo é aquele tempo, aquele lapso de 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, 40, 50, 70 minutos, não importa. Então você tem esse período de estudos, os quais são iniciados. São realizados por uma revisão e são finalizados por outra revisão também. Eu sugiro que dentro desse período você também coloque, às vezes, um ou dois intervalos. A ideia é usar o que eu explico dentro do nosso curso e chamo de Pomodoro Technique, ou a técnica do tomate. Que você faça intervalos a cada 25 minutos de estudo. 25, 30 minutos para 5 minutos. 25, 30 minutos para 5 minutos. E assim sucessivamente. Depois de uns 3 períodos de meia hora, ou de 4 períodos de meia hora, ou de 25 minutos, aí você faz um intervalo grande de 15 ou 20 minutos. Por quê? Porque se você passar 2 horas estudando, você vai fazer uma curva assim, vai ter um decaimento muito intenso do seu rendimento. Então a ideia é que você, na hora que você sentiu que você caiu, você faz um intervalo. Depois você volta de novo, faz outro intervalo. Depois você volta de novo e faz outro intervalo. Pode ser que o seu tempo líquido de estudo diminua. Pode ser não. Vai diminuir. Afinal de contas, se você parar 5 minutos, depois estudar mais 30 e parar mais 5 minutos, você vai perder 10 minutos de estudo. Então, do ponto de vista da contagem absoluta dos minutos líquidos de estudo, você estudou menos. Só que você estudou com mais qualidade. Esse tempo teve mais qualidade e muito provavelmente você teve mais rendimento. Então você vai aprender no nosso curso o que significa a série Opposition Effects. Ou seja, os efeitos da posição na série. Que é justamente a teoria que nos ensina a intercalar, a intervalar, a colocar espaços de descanso, espaços de relaxamento dentro desses períodos mais longos de estudos. Se você tem um período reduzido de 45 minutos, vai fazer a revisão no começo, vai fazer a revisão no final, fica difícil você colocar o intervalo aí. Mas também não é impossível. De repente você faz 20 minutos, 20 minutos e põe um intervalo de 5 no meio. Não tem problema. Tudo isso é você que vai sentir. Eu dou aqui as orientações, dou aqui quais são as regras, quais são as ideias diretrizes e você vai se adaptar. Se você consegue estudar 2 horas e fazer 3 intervalos de 5 minutos ao longo dessas 2 horas, excelente, excelente. Magnífico. Você vai render, vai estar concentrado. Agora, se você só consegue estudar no máximo 1 hora, e o seu tempo de concentração ainda é um tempo pequeno porque você não está acostumado a estudar, você vai modular essa 1 hora sua, vai colocar as revisões, talvez coloque até 2 intervalos dentro desses 60 minutos. Esse tipo de coisa é você que vai ter que descobrir, porque eu não conheço todos vocês pessoalmente. Então a complexidade desse horário depende exatamente das suas metas. Ou seja, o horário vai precisar estar concatenado com as suas metas. Se você simplesmente tem como objetivo de aprendizagem aprender francês, por exemplo, eu quero aprender francês em 2 ou 3 anos. Pois bem, você vai precisar de 1 ou 2 horas por dia. Aí você vai definir, bom, eu tenho 2 horas livres na segunda, 1 hora livre na terça e 2 horas livres na sexta. Pois bem, você tem 5 horas de estudo por semana. Isso é muita coisa, isso é muita coisa. É um tempo que não pode ser desperdiçado. Então nesse seu caso, você tem um horário simples, afinal de contas, você quer apenas estudar francês. É uma disciplina só. Agora, você quer passar no concurso para auditor da Receita Federal. Cara, eu acho que são umas 25 disciplinas. Então você vai precisar de um horário muito mais complexo, muito mais rebuscado, muito mais minucioso. Então, no nosso curso Como Estudar, eu tenho lá várias, várias dezenas de orientações sobre como ajudá-lo a montar um horário de estudo. Além de várias outras aulas nas quais eu ensino como se monta um ciclo de estudos, como se monta um horário de estudos e depois como você faz a revisão dos estudos. Então, não é nessa nossa aula magna, nessa aula gigante que nós estamos fazendo aqui, que eu vou conseguir dar para você todos os mínimos detalhes de como você monta um horário. Mas é importante você saber que você vai precisar de um horário. Você não pode estudar 25 disciplinas na louca. Ah, agora eu vou estudar isso, agora eu vou estudar aquilo. Não, você tem que planejar direitinho, planejar direitinho. Um dos grandes problemas do estudante é justamente a falta de organização. O estudante fala assim, professor Rubens, eu não consigo me concentrar. Eu não consigo me concentrar nos estudos. E a causa mais importante da falta de concentração é o quê? É a desorganização. A desorganização do material, a desorganização do horário de estudo, a desorganização do seu local de estudo, os ruídos que estão ao seu redor. Então, um dos mecanismos mais poderosos para você evitar a distração e potencializar e incrementar a sua concentração é justamente organizar os seus estudos. É por isso que o nome do meu curso é esse. Curso Como Estudar Estratégias, Táticas e Técnicas Avançadas de Aprendizagem Extrema e Organização dos Estudos. Está vendo? É um nome complicado, nem é um nome muito bom, mas nesse nome eu tenho quase tudo que eu preciso. Eu tenho as estratégias, as táticas, as técnicas. Falo que as técnicas são avançadas, está bem? E, além disso, você vai alcançar uma aprendizagem extrema organizando os seus estudos. Então, veja só, você precisa organizar o seu tempo de estudo. E você faz isso por meio de um horário. Você precisa de um horário para organizar o seu tempo e, sobretudo, para evitar o desperdício de tempo. Está bem? Então, outra coisa que faz com que você se distraia é justamente isso. Você senta para estudar e você não sabe exatamente o que vai estudar. Fala assim, ah, agora eu vou estudar isso ou aquilo. Aí você cai direto para aquela disciplina que você mais gosta, sendo que talvez você precisasse estudar uma disciplina que você tenha um pouco mais de dificuldade. Está bom? Então, você precisa fazer um horário de estudo. É importante que você saiba que a maioria das pessoas tem dificuldade para estudar entre as 14 e as 17 horas. A maioria não é exatamente a totalidade. Tem gente que não consegue estudar de manhã, tem gente que prefere estudar de tarde. Então, depende da hora que você está mais desperto, mais acordado, mais atento. Então, no nosso curso, a gente ajuda você a perceber todas essas nuances, todas essas suas características. Eu vou perguntar para você qual é o horário que você está mais acordado, qual é o horário que você está mais desperto, que hora que você costuma acordar, que hora que você costuma dormir, você precisa ter regularidade no seu sono. Então, são uma série de coisinhas que a gente vai ajudar você a montar o seu horário de estudo para que você não desperdice tempo e consiga, de fato, alcançar a sua aprendizagem extrema. Pois bem, você precisa saber que a maioria das pessoas reclama desse horário das 14 às 17 horas. Os estudiosos dizem que a intensidade do sono que nos abate nesse horário das 14 às 17 horas costuma ter a mesma intensidade do sono que a maioria das pessoas sente ao redor das 23 às 24 horas. Então, estudar com sono não adianta. Eu já falei que o sono tem que ser seu parceiro e não seu inimigo. Mas vejam, de novo, vamos modular aqui. E isso diz respeito à maioria das pessoas. Eu já ouvi pessoas me dizendo assim, Professor Rubens, eu, na verdade, não consigo render de manhã, mas eu rendo de tarde. Tudo bem, beleza. Então, você, aquilo que eu disser para a maioria aqui com relação ao período da tarde, você troca e considera para a parte da manhã. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E, além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12 98305 5500. E, se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar. A partir daí, você vê o seu e-mail e baixe o seu e-mail e baixe o seu e-mail e baixe o seu e-mail. Obrigado.